Mas não queria deixar de vos mostrar um pouco, um pouco, uma pequeníssima parte da ilustração que se faz em Portugal, porque eu considero que a instituição científica em Portugal está de boa saúde, há muitos profissionais já a fazer trabalho de grande qualidade e não estou a falar no meio nacional, estou a falar em termos internacionais, há um grande reconhecimento dos estudos científicos portugueses e eu comecei a dar a ilustração, vai fazer para o ano, 30 anos e ao longo deste tempo formaram-se mesmo inúmeras formas de preparação de ilustradores, seja de uma forma mais de uso, mais ocasional, seja de profissionais. Que áreas temáticas é que nós temos na ilustração científica? É uma pergunta que não faz muito sentido. Que áreas na ciência é que nós temos? A ilustração vai atrás. Portanto, se estamos a falar de zoologia, temos ilustração zoológica, se dentro da zoologia estamos a falar dos insectos, temos ilustração etimológica, etc, etc, etc. Tudo o que eu mostrei está muito mais dentro da minha área, que é a área da biologia, não é? Mas eu devo dizer, e acho que não estou muito fora da verdade, é que quer na biologia, na arqueologia, na química, seja o que for, a filosofia é sempre a mesma. Portanto, aquilo que é importante é que o ilustrador tenha algumas bases científicas para conhecer esse tipo de linguagem e que possa haver uma interação que seja esclarecedora entre o especialista que tem uma ideia na sua cabeça e pretende transmitir algo, conseguir passar essa informação para o ilustrador e que haja ali um trabalho de aferição até se chegar a uma arte final que seja adaptada a determinado tipo de formato e de público, seja para um livro, seja para uma apresentação, seja o que for. Eu, por acaso, eu ia dizer que nunca trabalhei em nada de ilustração científica ligada à química, mas é mentira. Foi das primeiras coisas que eu fiz e ainda era estudante de biologia, porque me pediam. Tu tens jeitinho e tal? Faz lá isto. Eu fiz. E aquilo que foi justamente uma representação, umas moléculas e tal, explicaram-me aquilo que era preciso. Eu era totalmente aldolidátono e fiz o que tudo. Olhava para os outros livros, tentava fazer parecido e tal, mas eu estou convencido que qualquer ilustrador científico que tenha anos de experiência está em condições de poder ilustrar qualquer área científica, desde que haja uma boa comunicação entre o ilustrador e o especialista. Eu acho que isso é... A filosofia, basicamente, é sempre a mesma. Uma imagem que seja clara, à partida, uma imagem que seja atrativa, porque muitas vezes é aí que nós conseguimos captar as pessoas. É pela atração da imagem e a primeira parte está feita. As pessoas entram lá de pouco em pouco. Mas essa imagem tem de ser pensada, ver as várias opções que nós temos, perceber se tudo se faz com a ilustração de cúmeros, a preto e branco, com linha, com mancha, com recurso a fotografias, se uma imagem é suficiente, se fazemos um conjunto de três ou quatro encaixadas umas nas outras, de uma forma ou de outra. Portanto, exige uma preparação e... cuidada, exige disponibilidade da parte do especialista para explicar o melhor possível e um esforço, muitas vezes, para entender, da parte do ilustrador, os esboços que vai apresentando. Obrigado. 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 Obrigado.